Vamos falar das eleições na França. Os franceses vão voltar às urnas no próximo dia 24, também conhecido como não este domingo o outro, para escolher o novo presidente do país. O segundo turno será disputado entre Emmanuel Macron, que tenta a reeleição, e Marine Le Pen. Com 97% das urnas apuradas, o presidente obteve 27,6% dos votos contra 23,4% da candidata da extrema-direita. Uma eleição bem apertada mesmo. Logo após o resultado, Macron falou em um futuro completamente novo. Esse momento é decisivo para o futuro da nação. É nosso dever servir e construir um futuro promissor para a nossa nação. Marine Le Pen abordou a questão da imigração e disse que Macron promoveu a divisão, a injustiça e a desordem. Neste primeiro turno, os franceses queriam arbitrar entre duas visões de futuro opostas, a divisão injustiça e desordem de Emmanuel Macron ou a união da justiça social e proteção. Em 2017, quando os dois se enfrentaram no segundo turno, Macron venceu por 66% a 34%, mas não há indicativo de que o atual presidente do país deva ter a mesma facilidade que teve no segundo turno na última eleição. Por quê? Porque Marine Le Pen por pouco não foi derrotada pelo candidato da extrema-esquerda, Jean-Luc Mélenchon, que teve 22% dos votos. Este provavelmente será o fiel da balança. Os candidatos mais à direita devem, inclusive há uma candidatura mais à direita que a da Marine Le Pen, o candidato da extrema-extrema-direita, provavelmente dará todos os seus votos à Le Pen. Mas o candidato da extrema-esquerda, Jean-Luc Mélenchon, com 22% dos votos, será o fiel da balança. A lógica diria que, por estar no extremo oposto da política, o eleitor de Mélenchon optaria pelo candidato que ele consideraria o menos ruim, ou seja, o candidato da centro-direita, Emmanuel Macron. Só que as pesquisas mostram que o eleitor do Mélenchon, Sheila, está completamente dividido, e muitos estão optando por Le Pen, confirmando, portanto, aquela teoria da ferradura em que os extremos se encontram na pontinha. Portanto, vai ser uma eleição realmente imprevisível, até porque Le Pen tem avançado bastante nas últimas pesquisas e Macron perdeu bastante terreno com a crise financeira, com a crise econômica causada pelas sanções à Rússia. Então, vai ser uma eleição bastante interessante daqui a 13 dias. Estava vendo aqui as pesquisas já realizadas de ontem para hoje, de segundo turno, a média das pesquisas aponta para a seguinte diferença, 51% a 49%. Olha aí. 51% a 49%, ou seja, acirradíssima e absolutamente imprevisível. Isso é o cenário para o segundo turno. Isso é o cenário já para o segundo turno. Algumas diferenças, 53%, 47% e tal, mas a média deu isso. 51% a 49% já nessa disputa, não desse domingo, do outro, como você falou.